Aô! Que eu só? Nossa, fazer a gente não vai mais ver a impede com esse congelo e vou de Puste Negra. Eu preciso de Loi Negra, que seja o homem? Mas de pregui, queres aqui eu não sei o que. Em vado pra mim, elas são chaminhas de Loi trans. Eu tenho de Loi Negra, com o trade e falte. Com o respeito, eu me respeito? Eu não sei de que. Eu estou com Condomention, que tem um plano de Plata Para lhe escute, estou, com o meu dote. Com os mizemos, a meu dote planta clara. Com os te abalha, com os te abalha, com os te abalha. Com os te abalha, com os te abalha, com os te abalha. Tchau, tchau. E aí, o que? Nite-lite-lite-lite Only-lite-lite Nite-lite-lite Pero f*** que coi, se de negas lang, por que te quita que sou anto-biste saia Ilan tu esco, te ribas, mecha Papi é nada, ora di arresto Cata paña, ora di sequestro Baya dem, parece que tá un nego puto de sequestro Nite-lite-lite-lite Nite-lite-lite E aí, o que? Nite-lite-lite-lite Only-lite-lite Nite-lite-lite Motivation Nanta punta pa me, nanta envidia me Nanta punta pa me, talking cakey brah me Nanta punta pa me, nanta queda hate me Guami awe, guapo awe Guami mayang, ato guapo mayang Nanta sinta boy pala, ondo pidi, dos huma Nanta sinta boy pala, ondo pidi, dos puffs Dos huma, temo huma, dos puffs, dos puffs Lanta more vinegar, si boke logra Lanta more vinegar, boy you down me Lanta more vinegar, si boke logra Lanta more vinegar E aí E aí Nite-lite-lite Desforma de enquanto Only-lite-lite Desforma Minite-lite Desforma Nite-lite 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 E aí Uuuh, né Nite-lite-lite Only-lite-lite Oi-lite-lite Nite-lite-lite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.